Macapá Tô indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Pega as tuas coisas Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem? Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara, né? Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha a nós Às vezes tropeçando Atenção, Anderson Araújo, 15 anos Maria Deusinha Que quase caímos Já atrás de você Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes E a galera do passo firme Alô Maria Socorro Alô Maria Socorro Isso aqui perdida Pela Pela família Isso aqui dentro Do Carabal Aqui Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar E eu Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Se quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escutar Se eu tivesse Que ter Alô Maria Uma seria você E a outra Uma filha sua Tuas Com olho igual Meu amigo Michael Cowboy de Macapá Rômulo Saudade Michel Arelis aqui Curtindo Carabal Eu não te Trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Assim Se quer procurar Procurar Um abraço aí Bicoli Lele Se quer vasculhar Botielli Rubiel Rubiel Se aqui Gojê Se eu tivesse Se eu tivesse Que ter Duas Unhas da Poderosa Assado da Dalita Com olho igual Ao meu E a boca sua Eu não te Trocaria Alô Aline Santos Minha filha Eu sorri Meu amigo Anderson Soares E a Adriana Obrigada E a Carla Ângela Patrícia E o Antônio Coelho Ângelo Patrick Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você No sentido Sua única dama E a Ellen Fica Me perdoa amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Oh Ela não tá Matando Nem roubando Só tá garantindo O pano Um abraço aí O Léo Que não me deu Sua opinião Giliarte Joias De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Feliz aniversário E a Lohana É vendedora de prazer Carolini Parabéns Basta uma hora De serviço Carabal Que você vai me entender Ela não é rapariga Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Carabal O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando área Procurando área Pra ligar pra ela E a Nicole Salles De ler E a Nira Isso aqui do Carabal Olha lá o Nicole Família Laú Juntamente com o Pavo Laje Um abraço a toda a galera A Ana Célia Isso aqui com a Jornal Na verdade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Canal no Youtube Ninguém Máximo 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 Tem mulher que cansa de sofrer Na mão de um homem, né? Né, filha? Cansou de sofrer Na mão desse cara Que só faz você Se sentir mal E quando ela Ela decide Não sofrer mais Ela diz assim, ó Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta Mas eu Você vencer Um abraço a portilégio de Jeitinho Rafael Barros E o nosso amigo Lobato Tá na área Alô Clíncia Aqui Nossa secretária de cultura Te preparo pro final do ano Mas eu duvido Que alguém Esse universo Dia bate E o nosso governador Classe Luiz Alô E o governador Era isso que você queria Já fiz por você Paga pra ver Eu pago pra ver Que você tenha feito As folhas certas Já que você diz Que o meu amor Não perde E as irmãs da pedreira Andresa Correia Correia A Elida Correia Alô Renato Renata Renata e o Marcial Marquando presença E o amigo Eric Da Megamix E a dona Marcia Não me procure mais Daqui do Carabal Alô Bígia Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou o primeiro de sonhar E aí Frank Trinks Quero te dizer amor E as Furiosa do Carabal Essa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor que Gilmar Guilherme Pai do Filho Maracha E o casal polêmico de Bagapá Sempre junto no Carabal Meu parceiro DJ Diego Ferrari Alô Ferraris Alô Aldirio Quando o cara pula a cerca Ele diz nessa música assim, ó Assim, assim Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado Tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já está perigando O Aldirio O Aldirio Seu pé de amante Da sua namorada Milena Em casamento Alô Milena Você aceita? Não sabe nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido Tu quer? Quer? Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai desse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho uma saída Porque você não veste Sua roupa e sal Esquece de uma vez Que a gente fez O abraço aí, Boniva E a comitiva da ilha De Santana Tá aqui, Gorgé Eu pensei que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu Enquanto você DJ Tom Máximo Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Carninho do clã Só porque me deu prazer Mas esqueci E a Kézia Pires E toda a galera Farrista De Macapá Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho Em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência Se esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo E aí, Ramon Rosa A tua irmã te espera Aqui atrás do palco Pegue sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pegue sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar E a minha mulher A minha mulher A primeira dama Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame José Gabriel Perla, cinco anos, é? Atenção Senhor Gabriel Comparece Aqui atrás do palco Já, já A gente vai, mano Vamos abraçar Todo mundo Tio Vera É aqui atrás Não vão furar fila Magdata O incomparável O abraço O André E a Dayara Larissa Todo mundo aqui, ó Essa música É pra você dizer Pra mulher Que tu escolheu Que tu vive Apanhando dela Essa música Que eu vou tocar É pra aquela mulher Que é muito braba Tu tem uma mulher braba? Hein? Olha pra ela e diz assim, ó O nosso amor O furioso carabal Agora vai tocar DJ Tom O homem do alô Que é pra você Se apaixonar E o nosso amor, hein? O nosso amor É lindo É grande É um encanto Não imagino, amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor É lindo É grande É um encanto Meu amigo Paulo Magrão Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Rapaz, o cara pedindo A mulher dele em casamento Vai lá, caceteiro Vai lá na frente E pede logo A tua mulher em casamento Como é o coração Como é o nome dele Por favor A Denilson Está aí pedindo A sua esposa em casamento Ela aceita Cadê ela Olha o que tu vai fazer Rapaz Não vai Imagina o amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Tudo aqui atrás Tá bom Eu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Alô, Denis Balen Sebastião Macapá Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Marituba, abacaxeira do grupo Eu sou Madruga e o Léo E a galera de Bragança Eu não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Toca tom Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor é igual Teu jamais Vou encontrar Não Eu sou menina das mídias E a primeira dama Alessandra Tá aqui com a gente Eu vou te dar carinho Amor e muito Tropa do Besta Prefiro estar contigo só Meu amor É só você É só você meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual O teu jamais Meu amigo Eu te amei Caio Rodrigues Da Rocha E a sua mãe Esperando atrás Do excecionamento Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você Final no Youtube DJ Todo mundo Máximo Máximo Sei que quando eu me for Você vai chorar Uhul Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar DJ Avaluza aí Dai Rodrigues Os meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você escuta Não de maquillada Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de louco DJ Tom Máximo Não chore mais meu bem Não chore Um abraço a Le Costa Aí do grupo Motoboy Cachorro Louco de Macapá Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Não chore mais meu bem Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar amor Ah, 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 ah Cintilante mais bela é o teu Eu, ah, 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 ah Eu, ah, 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 ah Na fonte dos seus olhos Eu, ah, 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 ah Fala em meus ouvidos Me causa refios Com a sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, ah, 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 ah Vem tu com meus olhos Com a sua armadilha E ser minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Viva em vão Alguém que eu quero tanto Querida Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio E os pensamentos? Pensamentos, lindos momentos Tava no vento, sussurra seu nome Meu amigo Diego Troni, um abraço pra você Alô Diego Troni Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva a esperar em vão alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Toda a galera aí do Eletro Shop Um abraço aqui do Tom Máximo também Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Um abraço aqui do Tom Máximo Pensamentos, lindos momentos Lá do vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Esse homem Se alguém souber que diga para mim Se esconde Carabal, o som de frequências perfeitas Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda Queijo da Fazenda Livramento Cartanão Casinho Alô Marcelo, o Tênis E o Patrick Mídia Subia a minha atenção Subia a minha atenção E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Eu ontem fui em contra com meu bem Máximo Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor Cicília do Quilombó O tempo passou Eu sou seu amado Eu sou seu amado Amante e amigo Eu sou seu amado 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 Felicidade Eu sou seu amado E a primeira dama Por não ter o seu amado Por não ter o seu amor Eu sou seu amado 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 E super impacto, galera da luxúria Com eles vão me encontrar Com o DJ Jefferson, o consagrado Do dois tentação e vi no batidão Às vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim, saí pra curtir o super impacto Com o DJ Jefferson e o Duda DJ Gil Barcarenense Sim, não diga não Com a família, as moranguinhos Elas sempre estão comigo Não diga não Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri Tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida Não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio Eu vou goste É no estouro que começa a soltar fogos Nessa festa Aqui é rock de patrão É no estouro que começa a soltar fogos Nessa festa Aqui é rock de patrão Com a família penharol É muita ostentação Cerveja tá de sobra Manda mais meu irmão No super impacto Isso é só o começo Curtindo agora os caras do momento DJ jefferson consagrado DJ jefferson consagrado DJ Duda ostentação DJ Bilo batidão Solta aí a explosão Te ligar no rock doido Vou te passar visão Pode chegar junto Aqui rola muita pressão Te ligar no rock doido Vou te passar visão Pode chegar junto Aqui aos moleque pressão E vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com um balandróide Marimota e Goldzilla Vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com um balandróide Marimota e Goldzilla Prepara as bebidas Catuaba e a tequila Chama as novinhas Pra entrar no clima O Whisky Red Legal bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém aqui é perfeito O Whisky Red Legal bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém aqui é perfeito Hoje eu vou sair Pra esquecer você Com os primotes pra em mim Ao som dos caras do momento DJ jefferson consagrado Não precisa chorar E nem se humilhar Meu amor por você chegou ao fim Eu vou curtir Com DJ jefferson consagrado A tua boca E dizendo da ostentação Os primotes pra em mim Solte minha mão Eu não quero ouvir suas explicações Eu já descobri Pelo seu celular Suas leisões Não pensou em nós Olhe pra trás Veja só o que destruiu Não quero nem saber Agora eu Vou curtir com o DJ Em todas as tentações DJ jefferson consagrado Eu sou da equipe Os lendários do rock Eles são da vila dos capanos